1, 2, 3, Bulldog! Cuidado com o Bulldog, olha o Bulldog aí! Se você prometeu e até chorou E não cumpriu, você errou E o castigo que você bem mereceu Foi uma mordida bem grande nos fundilhos seus Bem feito, não vai poder fumar a canaã Pois não vai poder sentar naquela arquibancada Dura áspera e quente Só vai poder ficar em pé, só se for na geral Mas como você é orgulhoso, vai pegar mal Ainda mais se o seu time perder Como é que fica? Como é que vai ficar? Como é que fica? Como é que vai ficar? Como é que fica? Olha aí, olha aí! Bulldog! 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 Cuidado com o Bulldog! Bulldog é o justiceiro! Bulldog! Bulldog! Ativica e vem para morder Bulldog! Com mandíbula de ouro! Bulldog! Olha aí, fala aí! Bulldog! Bulldog! Olha aí, fala aí! Bulldog! Olha aí, fala aí! Olha aí, fala aí! Hoje não percam! Bulldog! 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 Sincero! Bulldog! Bulldog não perdoa! Bulldog! Bulldog! Cuidado com a roupa! Manda a roupa del climbo! Bulldog! 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 Olha aí, culturel Bulldog! FUDOI